Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor. Você já parou pra pensar a grandeza do teu Deus? O tamanho do teu Deus que cuida do Brasil, da China, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá, de todos os países do mundo, mais de 180 países do mundo. E na verdade, quantos bilhões de pessoas ele cuida? Ele cuida no trânsito, cuida da vida física, da vida financeira, da vida amorosa. Deus é imenso, Deus é insondável, a sua grandeza não pode ser medida. Você está duvidando da existência de Deus? Não duvide. Pois o Todo-Poderoso, o Majestoso está olhando para ti, está dizendo assim, não temas, eu sou contigo, não te assomes, eu sou teu Deus. Eis que, envergonhados e conflitos, serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Pois o Todo-Poderoso, imagine a grandeza de Deus. No caso, eu estou aqui de São Paulo, você não sei onde você está agora. Mas, na verdade, observem, olha a grandeza de Deus, Ele está cuidando de mim aqui, está cuidando de você aí. Ele coloca anjos ao nosso de redor, acampados, para cuidar de nós. Mas, imaginem a grandeza do Todo-Poderoso, do Majestoso, que um anjo vai falar-lhe, e Ele já vem com socorro para você. Porque você está pedindo socorro, você vai pedir ajuda para Deus, peça socorro. Peça, pai, eu preciso de pressa. A pressa tinha que socorrer-me, como fizera o salmista Davi, que ora o homem segundo o coração de Deus. Não fique com vergonha, não te acanhe, não fique temeroso diante de Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Não tenha medo de chegar diante de Deus e pedir. Porque o Todo-Poderoso, o Majestoso quer te abençoar para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração e todas as demais coisas a Deus. Não fique com vergonha de Deus, antes glorifique, exalte, adore a Deus, pois Ele é o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Glorioso, o Único e Eterno Deus. Podem existir outros deuses criados pelo diabo. São deuses com D minúsculo no começo, porque o nosso Deus é o D maiúsculo, o Todo-Poderoso, o Grande eu sou. Honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor, não se esqueça, está precisando de ajuda? Peça socorro para Deus, que Ele vai te socorrer em nome, e vai ser urgente. Em nome de Jesus, honra, louvor, adoração ao nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor, uma boa tarde, tchau, tchau.